Eu sinto pena em oriente, mas não importava como agisse Alguém que corria pros braços da manhã assim Nunca serás para deixe Então como tudo isso aconteceu? Me diz irmão, como ser mais forte que eu? Assim, logo tudo que era meu Então, virou seu no fim Olha o dinheiro de minha mãe, uma coisa eu descobri Ela tinha uma doença que só ele podia ver Por isso eu andava com ela, foi assim que eu entendi Sua existência não tem lógica, porque vem a nascer Eu queria ser, com ele, a espada cheia Treinando o meu agente, superaria sim Só que no fim a marcada me aparece em mim Então pude enxergar cada sonho meu cair Quem eu tinha morri antes dos 30, então logo eu morri Mesmo treinando a minha vida inteira eu não te derrotaria Assim um pouco queimava em morte Morra é tudo que eu peço Se poder pra te matar, foi nada nesse mundo eu nem O melhor veio de aquele homem, me deu nova manhã Foi quem me tornou, e o demônio, meu salvador Me tornei, lua, superior, um, só tenta te ver Irmão, de morrer, abelú, filho da minha catã Eu entreguei minha alma, com o caminho que trilhei, não importa Vou te matar, agora eu posso Estamos destinados, sempre seremos o porco Se fosse, é só eu, serei a lua O puro, irá ser, detrás da perigo Eu me tornei um monstro Eternamente o porco Toda a lua vai aparecer Rez pra, rez pra amanhecer Mesmo se eu te derrotei Acredito que nem musano conseguiria Você realmente contraria as leis Mas pela idade morreu depois dos 30 Dezenas de anos se passa Rosto de minha mulher e de meus filhos Eu não consigo me lembrar Mas o seu é claro como só Raxias Cada tentativa sua é Entenda, nunca chegará até muda Se não conseguem me derrote Se só rascarem meu kimono, nunca queirão me matar Tô aqui Dentro de você algo que é meu Que eu sinto Não quer dizer que é meu descendente Se é uma pena porque daqui você não sai Será vivo Mas há de medo Que é difícil esses movimentos Com espadas de força e sangue Vou desempanhar a minha espada Ou seria longe da minha paz Não vou ser um moleque que quiser alimentar de demônios Não há motivos para eu permitir De ministra são barata da nossa raça Viva por isso amei Se eu compro você Vem no coque o goloque Até que eu paco Se que eu te meto Do vento vou ser forte Mas não iria me matar Há 300 anos que não vejo alguém assim Mas pra chegar um zó Terão que passar por mim Peguei minha alma O caminho Que trilhei Não importa Jesus Mata Agora eu posso Irmãos, estamos destinados Sempre seremos opostos Se você A sua mão É Se eu O 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 Eu me tornei o monstro Eternamente o coração Quando o passe É pra, é pra vencer